Fala pessoal, vejam, Jesus. Para fazer o sinal, você utilizará as duas mãos abertas, uma de frente para a outra, e utilizará os dedos médios, onde um dedo médio vai até a palma da outra mão, e assim sucessivamente, fazendo este movimento. Porque de acordo com a Bíblia, ele morreu em uma estaca de tortura. Onde foram utilizados ali, então, pregos, e que muitos acreditam que foram feitos os furos na mão, na palma da mão. E esses furos acabaram, então, se tornando a referência do sinal de Jesus. Mas, afinal, quem é Jesus? Eu vou deixar um link anexado aqui na descrição do vídeo, que vai te mostrar um artigo bem interessante explicando este assunto. Aí terá o link em português e também o link em libras. Mas, dentro do site, você tem a opção de escolher o idioma, e são mais de 300 idiomas disponíveis. Então, você pode escolher o que você preferir. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma